E nem tudo também é depressão, viu gente? Então, por exemplo, mulheres que chegam no consultório Então, de novo, né? Esse autorrelato aí Eu tô depressiva, não tô bem e tal A primeira coisa que eu faço é Você tá com seus exames em dia? Você já passou no médico? Já pediu todos os exames de sangue? Eu quero ver, eu quero ver como é que tá Seu ferro, sua tireoide Eu quero ver como é que tá suas vitaminas Por quê? Por quê? Gente, uma tireoide desregulada Um ferro desregulado Dá os mesmos sintomas de depressão Do que realmente quem tá em depressão Um negócio que dá pra repor rapidão ali Resolve o grau Exato, exato Então eu sempre peço exame clínico Sempre Vamos ver como é que tá isso aí Pra depois a gente pensar Já teve um caso de chegar Aí você vê os exames, ferro baixa Aí repõe e a pessoa fica zero? Já, já Sabe o que é legal? Sabe o que é legal? É que esses médicos simplesmente passam a me indicar pacientes Porque esses médicos, tipo Tem orgasmos cósmicos Sabe? De, nossa Uma psicóloga que primeiro quis ver o clínico Por quê? Nossa, eu tenho uma paciente que ela faz a posição E aí ela já aprendeu Que quando o ferro tá baixo Ela já consegue Ela mesmo se perceber Falar, eu acho que tô com o ferro baixo Aí precisa voltar na médica Fazer o exame E repor o ferro Porque o ferro baixo Gente, são sintomas assim Muito parecidos Tireoide é outro Tireoide desregulada Você diz que a pessoa tá em depressão E não tá É só uma regulação Algumas vitaminas também É só você repor essas vitaminas Então, antes de procurar Se medicar Não faça isso Sobre nenhuma hipótese Mas vá no médico E peça pra ele fazer esses exames E se a pessoa que nem Tá com o ferro baixo Aí já foi lá no médico O cara é Depressão e dá remédio depressão Não vai resolver A pessoa continua Não vai resolver Fica pior Tem que aumentar remédio É Não É Caraca, deve ser devera Na cabeça da pessoa também Da pessoa tá tomando remédio Mas sentir que não melhora, né E o colateral do remédio Vai bater nela também, né Vai bater Mas é isso E aí é isso A gente precisa ter esse cuidado Muitas vezes a pessoa chega Tomando medicação Pra depressão Lembra que eu falei pra vocês Que eu fui pra neuro por causa disso? Por causa disso Que eu falei, gente Não Eu quero estudar mais Porque Tá errado Então É É É investigar E principalmente As mulheres Os homens Também peçam E aí principalmente Testosterona E dá pra testar É um exame que você vai lá e testa Homens que passaram do 40 Gente, a testosterona Vai caindo É normal Faz parte A minha caiu muito Eu Ano Retrasada Que eu fiz o check-up Tava super baixo Aí eu comecei a fazer exercício Bastante exercício Até Aí refiz esse ano os exames Aí o médico falou Cara, subiu muito Não precisou Não, ele falou que depois dos 40 Ele vai começar Que o que subiu Então Eu comecei a correr Comecei a fazer exercício É que os homens pensam Que a testosterona Tá só conectada Com a vida sexual ativa Não, gente A gente tá falando de vida De novo Energia vital Sabe É muito mais Poco Vai muito além Então tem muito homem Que tá com A vida sexual Ativa E que tá com a testosterona baixa Mas ele não se dá conta E o homem principalmente Tem muita resistência De Nossa Tem que fazer reposição de testo Tem, meu querido Tem Vai lá Faz Vai ter Vamos viver Bem E aí assim Essa coisa da felicidade Pra gente tá feliz E pleno A gente precisa tá bem Sabe E as vezes O estar bem É conviver com a depressão É conviver com a ansiedade Tratar É conviver com o TDAH É conviver com isso Não significa que você vai tá Hehehe Uhul O tempo inteiro O tempo todo Não O TDAH, por exemplo Ele traz comorbidades Que a gente chama Que são sintomas secundários Depressão e ansiedade Parece que tá ali colado É Que anda junto Anda junto Então Você vai ter que conviver com isso Você vai aprender a conviver E entender e respeitar os processos Pronto Pronto E mais E poder difundir Poder informar bem Poder sim informar Pra poder informar outros Pra gente acabar Pra gente diminuir aí Essa lacuna A gente vive na era da informação Será? Ou é da desinformação? Desinformação Porque a gente também vê tanta mentira E tanta coisa Que não é Ai gente, olha É tanta desinformação Que é bizarro É bizarro É bizarro É assustador Tchau 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 Tchau.